Fala comigo tropa, sejam todos muito bem-vindos ao mundo bad, se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 30 de março de 2022, quarta-feira só que antes você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também dessa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos para os jogos Bom, tropa, quarto amanhã e graças a Deus ontem foi mais um dia muito bom pra gente conseguimos cravar de novo todos os jogos, mesmo sendo uma segunda fraca com poucos jogos ali, conseguir garimpar, graças a Deus, boas oportunidades pra gente Então já sabe, né? Receba, sim, melhor do mundo, graças a Deus, nome do Pai e do Espírito Santo E é isso aí, vambora Tropa, a gente tá tendo dias bons, mas gosto sempre de alertar vocês pra não se empolgarem muito, tá? Mantenha o que estão fazendo, pé no chão, mantenha a gestão, que aí a gente vai chegar longe Vamos lá, o primeiro jogo que eu tenho aqui é do Campeonato Australiano 5 e 5 da manhã, eu tenho o Brisbane Roar, que vai receber o Wellington Phoenix Gosto sempre de lembrar pra vocês que o Australiano é um mercado muito bom pra buscar gols Principalmente o nosso mar de gol e meio E essa equipe aqui específica, o Brisbane Roar, é um time que a gente gosta muito de entrar porque é um time que tem um estilo de jogo bem vida louca mesmo, bem doidão Vamos dar uma olhada aqui na classificação O Brisbane, que é o mandante, em 17 jogos, ganhou 5, empatou 2 e perdeu 10 Fez 21 gols e sofreu 27, sofre muito gol, média de quase 2 gols por partida E o Wellington, em 16 jogos, ganhou 7, empatou 3, perdeu 6 Fez 21 gols e também sofreu 27, também é outro time que sofre bastante gols O Brisbane jogando em casa, em 8 jogos, fez 13 gols, sofreu 10 E o Phoenix, jogando fora de casa, ainda não venceu Em 6 jogos, sofreu 17 gols, ele sofreu quase 3 gols por partida, jogando fora de casa Vamos dar uma olhada agora no histórico O Brisbane vem sofrendo gol nos últimos 9 jogos Dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols E em todos os 5 também foram ambas marcam Já o Phoenix vem de 5 jogos seguidos sofrendo gols Dos últimos 6, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols E dos últimos 5, em 4, foram ambas marcam Então, tropa, é um jogo para colocar no bilhete Eu exploraria o mar de gol e meio Mas com certeza, esse ambas marcam aqui Vem muito, muito quente Para quem gosta de buscar uma odd mais alta Analisando que são 2 equipes que sofrem muitos gols E sofrem muitos gols com frequência ali, repetitivamente É assim que fala, né? Pô, falar em... é assim que fala Ontem, geral, ficou me zoando Porque eu falei que o Peru ia crescer em casa Pô, que isso, que aí o Peru seleção, pô? Mas vamos lá, voltando aqui para o... Pô, muito comentário, muito comentário Vocês são foda Voltando aqui para esse jogo, tropa Então é isso, dá para explorar o mar de gol e meio No safe do mundo bet Eu gosto sempre de estar explorando 2 gols no bilhete Mas o ambas marcam aqui Vem muito quente, tá? Os outros 2 jogos também são bons para gols Tanto desse do Sidney Quanto do Newcastle Jets Vou passar aqui rapidinho Até porque a gente tem pouco jogo hoje É mais marcado pelas finais ali dos estaduais Tanto do Carioca quanto do Paulistão Então vamos aproveitar aqui para passar rapidinho na Austrália Sidney contra o MacArthur O MacArthur vem no mau momento Dos últimos 5 jogos Venceu apenas 1 e perdeu 4 O Sidney venceu 2 Também não está lá grande coisa assim Se a gente olhar a classificação O MacArthur é o 5º Em 18 jogos Ganhou 7, empatou 4, perdeu 7 Fez 28 gols Sofreu 31 Sofre mais gols ainda Do que os outros 2 Que a gente estava olhando O Brisbane e o Phoenix E também é um time que faz muito gols Fez 28 gols Já o Sidney em 19 jogos Fez 24 E sofreu 23 Não é um time tão over assim Vamos dar uma olhada no histórico O MacArthur vem sofrendo gols Dos últimos 6 jogos E dos últimos 6 em 5 A gente teve pelo menos 3 gols E dos últimos 6 em 5 Foram ambas marcam É um jogo, tropa Que dá para explorar o mar de gol e meio também Até pelo estilo de jogo do MacArthur Pelo momento que ele está vivendo É um time que precisa voltar a vencer Ele estava ali na parte de cima da tabela Mas com essas 4 derrotas Em 5 partidas Acabou caindo bastante E nessa aí ele tem que fazer Ele pode acabar levando mais E eu acredito que pelo menos 2 gols A gente veja também Jogo para ambas marcam Cara, tem chance, tá? Mas eu ficaria no mar de gol e meio 7 e 40 Tem um jogo de um time também Que é bem legal De entrar Que é um time bem vida louca Que é o Newcastle Jets Vai visitar o Perth Glory Vamos chamar de Glory aí Para ficar mais fácil para a gente O Newcastle Jets Em 17 jogos Fez 30 gols E sofreu 28 E o Perth Glory Em 17 jogos Fez 14 gols E sofreu 22 É um time que faz pouco gol Tem um ataque bem fraco Diferente do Newcastle Jets Que é um time bem maluco Para falar para vocês O Newcastle Jets Ele é o nono colocado Mas ele é o segundo melhor ataque da competição Ele só perde para o líder Melbourne City Vamos dar uma olhada no histórico Quando ela se enfrenta Nos últimos 7 jogos Em 7 foram ambas marcam O Glory vem de 3 jogos sem perder Para o Newcastle Jets Mas vem de 8 jogos sem vencer Na temporada Dos últimos 8 Em 7 foi a primeira equipe a sofrer O Newcastle Jets Dos últimos 6 em 5 A gente teve pelo menos 3 gols Se a gente olhar os últimos jogos do Glory Teve um 2x1 4x1 Aí teve um 0x0 Aqui Mas teve um 2x0 Nossa fase horrível Horrível aqui Quase sangrando a tela Só vermelhinho Mas então tropa Dá para explorar o mercado de gols Pelo estilo Do Newcastle Jets Ainda mais que o Glory está jogando em casa Eu acredito que o Ambas marcam bem quente Para essa partida O e-mail Eu não sei se tem ódio Não foi um jogo que eu passei aqui Mas se tiver ódio para o e-mail Também é válido Para quem está chegando novo no canal Quando eu vou explorar gols no bilhete Eu sempre exploro 2 gols Mais de um gol e meio Mas em determinados jogos Quando eu vejo o valor Eu falo que é bom para o Ambas marcam Ou para o mais de 2 gols e meio Ou até para os dois Nesse caso aqui O Ambas marcam bem quente Porque o Glory está jogando em casa O problema é que o ataque do Glory Tem deixado a desejar Mas pode valer a pena sim Beleza? 7 horas da manhã Tem um jogo aqui Que eu separei para trazer para vocês Mas essa cotação tem subido Tem me ligado um pouco o alerta Mas eu vou comentar de qualquer forma E vocês vão entender o que eu estou falando É o jogo do Yokohama Contra o Yamagata Esse jogo é pela segunda divisão do Japão O que acontece? O Yokohama é um time que caiu Nessa temporada Um time que fez um primeiro turno horrível Se eu não me engano Ele só tinha ganho um jogo Nem ganhou No primeiro turno inteiro E o que acontece? Ele até se reforçou Chegou o Felipe Viseu Chegou uma galera aí maneira No time O time deu uma melhorada Só que pelo primeiro turno horrível Que ele teve Ele acabou caindo Mas tem mandado bem Está com indício de que deve subir Em 6 jogos Ganhou 5 e empatou 1 Está invicto Está voando aqui na segunda divisão Fez 12 gols Sofreu 7 E vai enfrentar o Yamagata Que em 6 jogos Venceu apenas 1 Empatou 3 E perdeu 2 Vamos dar uma olhada no histórico Não vou ver o confronto direto Porque o Yokohama estava na primeira divisão Mas o Yokohama vem de 6 jogos de invencibilidade Está invicto na competição Vem sofrendo gols Nos últimos 4 jogos Dos últimos 6 Em 5 foram ambas marcam Já o Yamagata é o contrário Vem de 4 jogos sem vencer Também vem de 3 jogos seguidos Sofrendo gols Vou falar Quando eu olhei esse jogo Essa cotação estava 2.15 2.20 Agora que eu estou gravando Ela está quase 2.40 Então quando o mercado Ele te oferece uma odd maior Porque aconteceu alguma coisa Eu tentei dar uma pesquisada Não achei nada de relevante Que me fizesse ter receio De buscar um dupla chance Não vitória seca Um dupla chance aqui Porque a gente ganharia com empate também Para colocar no bilhete Para fazer uma entrada simples Daria para explorar com empate anula Se não me engano está em torno de 1.6 Pode estar valendo a pena Eu não jogaria esse jogo sem um empate Mas vamos ver Vamos ver se a Denise está dando uma moral Para a gente aqui Aumentando a odd Num jogo que parece ser Bem favorável Para o Yokohama Pelo momento que ele vive na divisão Pelo time que ele tem Ou se é uma pegadinha aqui Ela está empurrando essa odd para cima Para a gente cair aqui Igual o otário Por isso que eu sempre ligo um alerta Quando essa odd começa a subir assim De um time que é favorito para o jogo Mas pode valer a pena Está legal tropa? Eu não podia deixar de falar Desse jogo para vocês Porque é um time que está voando Pode ter o seu valor Sim uma entrada nesse jogo Vou cravar um 2x0 9h40 da noite Eu tenho o primeiro jogo aqui Da final do Paulistão Eu tenho o São Paulo Conto o Palmeiras Primeiro jogo Na casa do São Paulo Palmeiras por ter feito Uma campanha melhor Vai poder decidir em casa Teve maior confusão Nesse jogo aqui Porque vai ter um show Do Marron 5 Aí queriam mudar o jogo Para sábado O São Paulo não aceitou Acabou que o jogo vai ser domingo E vai ser lá em Palmeiras mesmo Mas vamos focar aqui Que a gente ainda está Na primeira partida O que eu espero já de cara Um jogo truncado Vamos dar uma olhada aqui Quando elas se enfrentam Nos últimos 10 jogos Em 9 A gente teve menos que 3 gols Já é um histórico De jogo truncado O único jogo Que a gente teve 3 gols Foi o jogo da Libertadores Que foi 3x0 Para o Palmeiras Na temporada passada Mas é um jogo Que dá para ser explicado O São Paulo estava sendo eliminado O Palmeiras estava ganhando O São Paulo estava indo para cima Igual maluco Aí acabou tendo um cenário Realmente de ter gols Agora como a gente está Numa primeira partida Eu não vejo o Palmeiras Se expondo tanto Apesar do Palmeiras Ter um time melhor que o São Paulo O Rogério Senni Está fazendo um bom trabalho Eu acredito que o Palmeiras Vai fazer aquele jogo dele Um jogo mais truncado Um time que sempre aproveita a boa O Palmeiras é o cobre O Palmeiras só dá o bote certo Bem bravo O grande trabalho do Abel Ferreira São Paulo 25 vitórias seguidas 3 jogos seguidos Sofrendo gols Nos últimos 5 é em 4 A gente teve pelo menos 3 gols É um time que está mais under O time do Rogério Senni Costuma levar bastante gols Se você reparar O trabalho dele no Flamengo Também foi assim O Palmeiras Vem de 12 jogos De invencibilidade Nos últimos 9 é em 7 A gente teve menos que 3 gols É o estilo de jogo do Palmeiras Que a gente conversou Nos últimos 8 é em 7 Foi a primeira equipe a marcar Então é o seguinte Se eu fosse explorar algo Nessa partida Eu exploraria um menos De 3 gols e meio Ou até um menos De 2 gols e meio Para quem é mais ousado Eu acredito que Por ser primeiro jogo Vai ser no máximo Um joguinho aqui De 1x0 1x1 Tá bom Eu não vou me arriscar Eu não vou me arriscar Entrar no Palmeiras Porque o São Paulo Joga em casa E o São Paulo vive Um grande momento Da mesma forma também Que eu não vou me arriscar No São Paulo Só porque ele está jogando Em casa Se eu tenho um time aqui Que está jogando fino Da bola Que é o Palmeiras Beleza? Quem for entrar nesse jogo aqui Toma cuidado Quem quiser entrar em gols Buscar gols no jogo Eu aconselharia Esperar o jogo Ver como é que vai se desenhar Se o São Paulo Vai para cima do Palmeiras Vai tentar fazer Esse resultado em casa Para jogar tranquilo Na casa do seu rival Ou se a gente vai ter Realmente um jogo Mais estudado Como normalmente são Os jogos de São Paulo E Palmeiras Eu não entraria em gols Sem ver o jogo Para a gente fechar O nosso dia aqui 9h40 da noite Isso é um vídeo rapidinho Rapidinho Então vamos embora Eu tenho o Fla-Flu Primeiro jogo da final Carioca Combat Fair Diferente Do que acontece Em São Paulo Entre São Paulo e Palmeiras Por mais que o Flamengo Seja o mandante Os dois jogos serão No Maracanã As duas equipes Mandam seus jogos No Maracanã Então esse ponto Acaba sendo positivo Para as duas equipes Falando do regulamento Do Carioca Se a gente tiver Dois resultados iguais A gente vai para os pênaltis Diferente da semifinal Que a melhor campanha Avançou para a final Como é final Não tem nada disso Para a gente ter Dois resultados iguais E empatar no agregado A gente vai ter pênaltis Então vamos lá O que eu espero para esse jogo Eu tenho uma cotação Do Flamengo Que eu já vi O Flamengo está com uma cotação Em torno de 1,55 E o Fluminense Está com uma cotação de 5 Está vindo como um time Bem menos favorito Para esse jogo Só que tem um detalhe aqui Que eu quero mostrar Para vocês no histórico Antes de comentar esse jogo Vamos lá O Flamengo Ele vem sofrendo gols A 8 partidas seguidas Do Fluminense Cara o Flamengo Não consegue ficar Sem levar gol Então tem Fla-Flu Tem Flusão cravando E o Fluminense Vem de 3 vitórias seguidas Contra o seu rival E o detalhe interessante também Que é uma coisa Que a gente pode explorar Nesse jogo É isso aqui Quando ela se enfrenta Nos últimos 5 jogos Em 4 A gente teve pelo menos 5 cartões Tá Isso aqui São cartões Do jogo Estão espalhados Entre as equipes Agora Indo para a sequência O Flamengo Vem de 4 vitórias seguidas 6 jogos De invencibilidade Vem de 3 jogos Sem sofrer gols Dos últimos 10 Em 8 A gente teve pelo menos 3 gols Até porque o Flamengo Ele sobra muito No Cariocão Ele já sobra No Brasileiro Contra a maioria Dos times Que só no nosso Carioca O Flamengo Dos seus últimos jogos 8 jogos Em todos eles A gente teve 5 cartões No jogo Pelo menos 5 E o Fluminense Dos últimos 5 Em 4 A gente teve pelo menos 5 cartões também E é isso que eu espero Já de cara Tropa Eu espero um jogo Porra Bem faltoso Um jogo Com bastante cartão Então quem gosta De explorar O mercado de cartões Esse jogo Pode ser interessante Buscar um mais De 4,5 cartões Ali que a gente viu Que normalmente acontece Nos jogos Das 2 equipes No jogo do Flamengo Costuma ter Todos os últimos 8 jogos Pode ser um mercado Interessante Para quem usa Alguma casa de aposta Que utiliza O mercado de cartão Também me interessa Nesse jogo O Flamengo Empate anula Como essa cotação Está acima de 1,50 Quem quiser buscar Vitória seca Beleza O Flamengo é favorito Tem um time melhor Mas como o Flamengo Não tem levado Um retrospecto bom Contra o Fluminense Como é primeira partida Eu poderia ir Com empate anula Ficaria safe Em caso de empate A gente não perde Apenas devolve A nossa entrada Se tiver no bilhete Aquele jogo é tirado E é recalculado A odd com os jogos Que sobrar Beleza Mercado de gols Dá para explorar Dá para explorar também Um mar de gol e meio Ou até um ambas marcam É a terceira final seguida Que o Flamengo Vai fazer com o Fluminense As outras duas O Flamengo levou E nas outras duas O primeiro jogo Teve gol Teve um jogo Que foi 1x1 E teve um outro jogo Que foi 2x1 Para o Flamengo Então normalmente Esses primeiros jogos De final aqui Entre o Flamengo E o Fluminense A gente acaba assistindo Pelo menos dois gols E eu quero explorar Então esse jogo Acabou ficando Com três entradas aqui Quem quiser buscar Mercado de cartões Grande chance A gente vê bastante cartão Grande chance Da gente ver o Flamengo Vencendo No máximo Empatando E quem é flamenguista Quem quiser jogar com emoção E com essa vitória seca Tem muita chance De acontecer Por ter um time melhor E também dá para explorar O mercado de gols A Costa Rica Ela tem uma remota chance De sair para a repescagem E conseguir uma classificação direta Para isso Ela teria que meter 5 Nos Estados Unidos Ganhar por 5 gols De diferença Porque ela pode empatar Aí o critério Desempate ao saldo de gols Os Estados Unidos Tem um critério de 10 Tem 10 gols A mais de saldo Então nem 5 Porque Os Estados Unidos Depois ganharia Com mais gols Marcados A Costa Rica Teria que meter 6 Nos Estados Unidos Isso é completamente improvável Até porque os Estados Unidos Tem um time melhor Que a Costa Rica Tem um outro cenário também Do México Perdendo um jogo Por 2 gols E a Costa Rica Vencendo por 2 gols Só que o México Ele vai pegar um jogo Muito tranquilo Que é contra o El Salvador E vai estar jogando em casa Também O Salvador Nem aí para o jogo Brigando por nada E o México Precisando apenas De um empate Para garantir a vaga direta Para a Copa do Mundo Então eu estou fora A única coisa que tem interesse O restante aqui Não tem mais interesse nenhum E para mim Não vejo vantagem nenhuma Em explorar nada Nesses jogos Lembrando tropa Que hoje Estou falando hoje Terça-feira Vai rolar uma live No Instagram da Betfair Minha com a Carol Portaluppi Vou mostrar como é que mexe No criar aposta A gente vai trocar uma ideia Rapidinho também Sobre a aposta E sobre a final do Cariocão Quem quiser colar lá Será muito bem-vindo Então é isso Tamo junto Muita fé Gestão de banca Bora pra cima Muita fé 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 Muita fé